Ocelotírio 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 Cadê a licora? Ai oío Cadê eu? Cadê a Nicolinha? Ai, tchau! Manda um beijo pro papai. Ai, tchau! Ai, ai! Beijo, beijo! Beijinho. Beijo. É, Nicolinha. É o papai. É o papai. 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 Tá falando? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Cora, 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 cora. Luiz, ele fica e para. O que você está fazendo? Hã? Hã? Quer sopinha, filha? Nicole. 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 O que é isso? Papá? Eu quero uma bolinha. Papá? Eu quero uma bolinha. Pode comer. É de chocolate. Chocolate com chiclete de menta. Então, vai engolir ou não? Pode engolir. É gosto de chiclete só. Que é adidinha. Chocolate com menta. Pimenta. Pimenta. Só com pimenta. Menta. Só menta. Menta é o adidinho do chiclete. Menta, telã. Essas coisas. Gugu, gugu, gugu. Esse é o meu... É um chocolatinho. Que a gente come no fim de tudo. Que aí fica com leitinho. Eu quero ir botar o favoritinho lá do meu filme do gato. Qual é? Como que é? Vamos ver se é igual essa. Quando acaba. Eu não sei essa parte que você está querendo saber. É como? É a parte que você faz. É? Não. Não é assim. Não. Coloquei. Isso é do chute, né? Não. Essa é do chute. Quando eu começo. É do chute. É verdade. É o chute do gato, mas é o segredo que a gente vai ver agora. Acho que a gente não vai ver agora. Por quê? Porque eu vou contar um segredo. A vovó pediu um emprestado ontem pra ela ver que ela não tinha visto até hoje. O gato? É. Eu pedi pra ela que ela pediu. Entendeu? Deixa eu ver se você está falando a verdade, Alana. Tá comendo a bolacha? Hum, que delícias o bolacha. Você quer essa na sua boquinha? É? Essa é a bolacha que você mais gosta. Cadê o papai? Papai. Ela vê assim. Cadê o papai? Manda um beijo pra ele. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ai, seu. Hum, que bolacha gostosa, meu tio do céu. Gostoso, papai. É papai? É papai. Que papai gostoso. O que você quer? Hum? Você quer alguma coisa pra... Ai, seu beijo lindo. Que papai gostoso. De quem é esse papai? Da Nicole? O que sai aqui já? Quer descer? Todo dia você fala só desse, né, papai? Uhum. Uhum. Todo dia eu já conheço ele, que todo dia eu já vejo ele na xícara de chave. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Um chapeleiro maluco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que ela ia fazer na minha perna, ela ia me morder. Não, a neném está comendo bolachinha. Nicole, ela quer mexer na fita, né? É porque é a tiaudinha também. Ela quer fazer uma bagunça, jogar tudo no chão e espalhar tudo, né? Não tem limite, né neném? Não tem limite, né? Obrigado. Obrigado. Cadê a mamãe, Nicole? Cadê a mamãe, cadê? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe, Nicole? Nicole? Cadê o pão do pão do pão. Conectura. Crê Uma maluquinha não